Fala, galera, beleza? Eu sou Anderson Silva, esse aqui é o Notícia da Telona, trazendo pra você as melhores informações do mundo do entretenimento e, é claro, da cultura pop em geral. Pois é, tá sabendo? Sim! Nosso querido Harrison Ford, ou Indiana Jones, como nós aprendemos a amar, o personagem pode estar se aposentando, não só o personagem, mas também o ator. Vem comigo que você vai ficar sabendo que história é essa. Eu, hein? Fala, galera, beleza? Anderson Silva, Notícia da Telona, seja bem-vindo. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, humildemente eu peço, inscreva-se no canal? Sim! Inscreva-se no canal, a sua inscrição, ela é fundamental pra nos ajudar a crescer. Quando eu comecei, era eu e mais dois amigos. Hoje, eu falo que sou eu e mais 682 amigos. Pois é, gente. Então, vem se juntar a essa família. É simples, é 0800, não custa nada. Tem um botão vermelho aqui, certo? É só você tocar no botão que você vai se inscrever no canal. Mas olha só, não basta só se inscrever. Ah, pô, Anderson, não é só se inscrever, não. Porque olha só, se você gostar do conteúdo, você tem que ter o sino ativo. Sim, porque o sino ativado, ele vai fazer com que o YouTube te notifique cada vez que um vídeo novo suba na grade do canal. Fechou? Então, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações. Tá certo? E se você puder deixar seu like, já ajuda bastante o canal. Vamos lá, gente. Sim! Que história é essa que Harrison Ford tá se aposentando? Pois é, gente, pois é. Pra você que não sabe, o tempo passa pra todo mundo. O tempo passa pra todo mundo. E há um pouco mais de 40 anos atrás, em 1981, nós fomos apresentados ao Dr. Jones no nosso querido Caçadores da Arca Perdida. Isso! Pois é, gente. Já tem 40 anos que o nosso querido Harrison Ford está vestindo, né? O personagem tá botando ali o chapéu, o chicote, a bolsinha de lado assim, aquele coldre caído assim, ó. Tá despachando tudo. Passando pela frente, ele passa direto. Pois é. Já foram quatro filmes do Indiana Jones. E agora nós estamos chegando ao quinto e derradeiro. Por que eu falo derradeiro? Porque em entrevista recente, John Williams, sim, o famoso compositor John Williams. Ô, está o rosto, baramba. Ô, meu Deus! Pois é, o famoso compositor John Williams soltou em entrevista que Harrison Ford está pensando seriamente em aposentar nosso querido Indiana Jones. Pois é, gente. Pois é. Afinal de contas, o ator já vai fazer, se não me falha a memória, 81 ou 82 anos. Pra você ter certeza, ele é quase da mesma idade do John Williams, pô. Fala sério, parceiro. Pois é. E o próprio John Williams falou na entrevista que ele também, ele está achando que ele não vai também, né, postergar por muito tempo. É claro. Vai ser uma perda, né, um compositor de peso como o John Williams, né, sair da grande telinha, das produções da grande telinha. Mas também tem gente nova, tem sangue novo chegando aí, como o nosso querido Michael D'Aquino. Pois é, Michael D'Aquino que faz um sucesso, fez a trilha sonora dos Homem-Aranhas, do Homem-Aranha do Tom Holland, fez aí Jurassic Park, fez, meu Deus, ele está fazendo o Buzz Lightyear. O cara, meu irmão, o cara está arrebentando a nível de composição em trilha sonora. Fez a trilha sonora do Eu Sou a Vingança. Pois é, ele fez a trilha sonora do Batman, parceiro. Pois é, então, nós temos aí, chegando aí pelas beiradas, Michael D'Aquino. Então é aquilo, né? O sangue novo vai dar lugar, né? A gente sabe como é a vida. Eu até vi esses dias um filme, né? Que é Os Infratores, com o Shia Leboe e o Tom Hart, entre outros. E nesse filme, tem uma hora que o cara comenta, ninguém sai desse mundo vivo. E é verdade, né? A gente sabe que a gente tem que aproveitar que a vida é rápida, né? Hoje a gente é jovem, eu mesmo, ninguém diz que eu tenho 20 anos. Pois é, ninguém diz que eu tenho 30 anos. O quê? Como? Mas é a minha idade. E a gente tem que aproveitar. Então o cara já fez tudo aquilo, entregou um Han Solo maravilhoso, entregou um Indiana Jones perfeito. Então eu acho que realmente pode ser sim a hora da despedida do nosso querido Dr. Jones. O que você pensa disso? O que você acha? Você está preparado para ficar sem Indiana Jones? Porque segundo a Kathleen Kennedy, a CEO lá do Lucas Filmes, ela falou que é impossível substituir, principalmente depois daquelas lambanças que eles fizeram lá com aquele filme do Han Solo, né? O filme lá do Han. Pois é, eles já viram que mexendo o que a gente já está acostumado não dá muito certo. E talvez colocar a face em CGI, que parece que vai ser o que vai acontecer, parece que vão rejuvenescer o Harrison Ford para esse filme através do mesmo do mesmo efeito especial que utilizaram no Mark Hamion do Luke Skywalker na série do Mandaloriano. Parece que eles vão utilizar o mesmo efeito. Mas é aquilo, né? O cara chega uma hora que o cara não consegue mais fazer. E a gente sabe que o Indiana Jones ele é um personagem que ele corre, ele pula, dá soco, tira, pá, o chicote come pra lá. E a idade chegou para o nosso querido Harrison Ford. O que você acha disso? Comenta aqui que eu quero saber de vocês agora. Comenta aqui, o que você acha? Está preparado para ficar sem Harrison Ford? Eu não. Mas, se for escolha do ator, a gente tem que aceitar e esperar que a Kathleen Kenney não faça nenhuma merda com o personagem. Espero ela que ela tenha aprendido como ela falou a não mexer naquilo que é icônico, né? Pra ele não mexer naqueles personagens que a gente já conhece. Pra você que ficou aqui até agora, vamos fazer o seguinte? Deixa seu like, sim. Eu preciso do seu like pro vídeo poder ser impulsionado pelo YouTube e inscreva-se no canal. A sua inscrição é fundamental. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e vem fazer parte desses loucos que não são poucos e contam com você. Vem comigo. No caminho, eu explico.